Buenas pessoal, tudo certo? Eu sou o Delfine, el parrejeiro, estamos aqui novamente no restaurante Carne, Sal e Brasa, na localidade de Índios, anexo ao Hotel Fazenda Lago de Veneza. Convido a todos que queiram vir almoçar conosco aos domingos, fiquem à vontade, o restaurante é aberto ao público, aos hóspedes e ao público. E agora daqui a uns dias iremos abrir as quintas-feiras à noite, com jantares temáticos, uma noite da costela, uma noite do cordeiro, uma noite italiana e assim por diante. Vamos mudando o cardápio, tá pessoal? Hoje vamos gravar um vídeo aqui falando para vocês sobre a capa do contrafilé, um corte barato, um corte saboroso, fácil de se fazer, vários tipos de fazer ela e todos ficam bons. Pode fazer de panela, pode fazer frita, pode fazer no molho, no forno, assada no espeto, é um corte bem versátil, tá? Tomando sempre um cuidado no preparo, mas tudo dá certo. Larga a vinheta aí, tio Fabiano! Então pessoal, hoje vamos preparar a capa do contrafilé à la pizza. Troço bem bacana para vocês, mostrar aí para os dotes culinários de vocês, para os convidados aí no churrasquinho da sexta-feira. Aquele bão, né, de beber um trago juntinho. E de aperitivo vou apresentar para vocês o famoso cordão do mignon. Cordão do mignon é um recorte que sai da limpeza do filé mignon, tá? É muito usado pelo pessoal que faz os famosos, não sei nem se dá de falar, o espetinho de gato. Esse que tem nas ruas aí, que não tem quem aguente o cheiro, né? E se eu passar e sentir o cheiro daquilo, eu como uns dois, três de vereda. É muito bom! E esse cordão do mignon é muito usado. É um corte barato também e muito saboroso, tá? Ele sai da limpeza do filé mignon, sai da lateral do filé mignon ali. Então vamos lá pessoal, vou pegar uma capa do contrafilé para me mostrar para vocês do que a gente está falando. Aqui ó. Aqui nós temos uma capa do contrafilé de novilha, tá? Graxinho amarelo. Como vocês sabem, eu não gosto de limpar muito para não tirar o sabor do corte, tá? Olhem só. Tá? Se fosse de boi, ela era mais grossa de carne. Até o porquê que o... No campo aí, quando a gente vai negociar, o boi é mais caro que a fêmea? Porque o rendimento de carcaça do macho é maior que da fêmea. Se você pegar um boi de 500 quilos e uma novilha de 500 quilos, depois do abate, que você desossar e for ver, a proporção de carne do macho é maior que da fêmea, tá? É por isso que o boi é mais caro que a fêmea. Aqui ó. Outra capinha de novilha, mais fininha, que eu quero fazer uma sem o queijo da pizza e outra com o queijo à la pizza, tá? Então tá aqui, já vamos ajeitar uma brasinha ali para nós organizar. Então pessoal, hoje aqui tá montada a nossa parrija, hoje é o dia de funcionamento normal do restaurante, tá? Aqui temos nosso varal, tem uns coraçãozinhos de frango na farinha de mandioca, tem abacaxi, picanha precoce, maminha precoce, abobrinha, homem. Isso aqui é um troço bom assado, mas é bom. Do outro tipo eu não dou nem bola, assado eu como um quilo. Salsichão, né? Aqui temos os morrones já, aqui estão esquentando, aqui já estão prontos. Linguiça campeira, melhor linguiça campeira da região, tá? Costela. Não é querer me gavar, mas tá para ser uma das melhores também da região. O pessoal gosta, tá? Boi forte. Comprada na boi forte, selecionada, costela premium boi forte, tá? Ó, essa aqui já tá mais no ponto. Isso é costela, meus amigos. O resto é bobagem. Vão lá na boi forte ou vão nos melhores clientes da boi forte aí que vocês encontram. Mercado Milênio, sempre tem costela premium boi forte. Do mercado Emanuele também tem costela premium boi forte. Vamos procurando aí, conforme o pessoal for lançando as ofertas, eu vou anunciando para vocês aí, tá? Essa aqui nós vamos recostar aqui para cima. Ali tem um vazio também da boi forte, ó. Deixa eu dar uma mostrada no vazio aqui, ó. Olha aí, ó. Olha só. Isso é uma carne, hein? Tá? Vamos acomodar ele aqui, para nós largar a costela ali, para nós trazer a nossa capa do contra-filé. Como de praxe, primeiro tombo, a gordura para baixo, largar lá naquele canto lá. Vamos aquecer ela, para nós salgar ela, ó. Essa aqui é aquela mais magrinha que eu falei para vocês. A capa do contra-filé, se vocês quiserem, pode fazer, cortar assim, ó. As tirinhas dela finas, fatia assim, ó. E faz medalhão no espeto. Igual medalhão de picanha, medalhão de contra-filé. Fica especial. Vamos aproveitar que ela já está... Pouco sal, pessoal. Se vocês quiserem usar mais sal, fique à vontade. Cada um arruma o tanto de sal que quiser, tá? Vou deixar o sal dar uma derretidinha aí, que a gente já passa uma salmourinha daqui a pouco. Então, pessoal, já acomodamos ali a capa do contra-filé. Agora eu vou mostrar para vocês o cordão do mignon. Tá aqui, ó. O bicho, velho. Tá? Aqui tá o cordão do mignon. Ah, mas é uma carne muito cheia de nervo, não sei o quê. Mas é saborosa valendo, tá? Dá de limpar mais ela. Mas daí vira em nada, tá? Então a gente deixa assim, porque é um corte de valor, custo bem acessível. Pra fazer os espetinhos, eles vão fatiando fininho e espetando. Vou fazer o espetinho de gato. Dá de fazer um xixo também lá, se vocês quiserem. Tá? Mas hoje, vou separar três aqui pra nós. Vou mostrar pra vocês o jeito que eu gosto de fazer o cordão do mignon. Tá? Cordão do mignon trançado. Agora, se eu tiver que ensinar vocês trançado, aí pegou pesado, né? Vão aí, pessoal. Então peço pra mulher de vocês aí, como é que é que lida com a trança dos cabelos aí, que dá parecido. Tá? Ó. Trançou. Não tem mistério. Se vir e achar complicado isso aqui, daí tô louco, que nem nos ditados. Ah, mas vai desmanchar. Espera aí. Artimanha do gordinho. Aqui, daí, vocês têm que fazer um serviço bem feito. Ó. Junta as três partes aqui. Falar em serviço bem feito. Quero aqui, deixar um, primeiramente, um agradecimento ao Fabiano, por esse costado aí, por esse exemplar trabalho que vem fazendo com a gente aí. Obrigado, Fabiano, Fabiano Sabino, filmagens. E quero dizer pra vocês aí, ó, que nem semana passada, eu fui a Isara na Cabanha Pavei, fazer um evento lá pro nosso amigo Pavei. Amigo de tempos, Pavei. Obrigado. Obrigadão mesmo, tá? Fui eu e o Biro Biro, né? Obrigado, Biro, pelo serviço. O homem é parceiro. E ontem estive em Campos Novos, fazendo um evento lá na Cocã, pro pessoal dos bodes do asfalto. Uns amigos nossos aí, tá? Motoqueiro. Um asmotor, uma coisa mais linda do mundo, homem. Um barulhão, um barulhão, mas boas valendo. E Harley, Davidson, tudo quanto era moto boa, bonita, os homens estão de parabéns. Mas eles estão de mais parabéns pelo tratamento especial com a gente. Nossa Senhora, até quero mandar um abraço pro tio Paulo, seguidor nosso, segue o canal aí. E veio lá me cumprimentar e falar que não perde um vídeo e gosta muito. Obrigado, tio Paulo. Um abração. Até fizemos um vídeo aí. Mas vamos botar no canal o vídeo que eu fiz lá. Mas lembrando o pessoal que nos contratam ou mesmo outros que não contratam a gente, que querem fazer a cobertura de imagens do evento de vocês, isso é muito importante. No meu ponto de vista. Pode ser que alguém não dê bola. Mas uma foto, um vídeo bem feito pelas mãos de um profissional é diferente. Valorizará momentos inesquecíveis na vida de vocês. Aquela confraternização, talvez não consigam fazer tão cedo uma junção daqueles amigos que estejam ali, né? Ou uma festa de família, ou uma cavalgada, um torneio de laço, gineteada. O que for preciso, vocês vão falar com esse cara aí, ó. Fabiano Sabino Filmagens. Dê uma olhada no telefone dele aí, o WhatsApp e coisa. Ligado 24 horas, tá? Caso não consiga falar com ele, pode me mandar uma mensagem aí. Que eu acho ele pra vocês também, não tem problema. Mas podem conversar com o Fabiano, não percam a oportunidade de, como é que eu vou dizer, eternizar o evento de vocês, tá? Falem com o Fabiano aí, que o Fabiano faz aí foto e vídeo e entrevista. E como é uma coisa que ele quer? Drone. Drone? Ah, nossa senhora do céu, umas imagens, coisa mais linda do mundo. Eu não posso muito olhar aqueles vídeos de drone, que eu fico, me dá uma... Como é que é que a gente fica tonto? Ataca o labirintite, ó. Tá. Então, pessoal. Então, tá aí o telefone do Fabiano, novamente. Bota aí, Fabiano. Aparece embaixo aí do vídeo aí. Vamos dar uma reforçada. Tá? Entre lá no YouTube. Lá, eu ia dizer Orkut. Nem tem mais Orkut. Entre lá no YouTube, lá, Bombando na Serra. Dê uma olhada nos vídeos, como faz lá. Até temos registrado lá o ovelhaço da serra, que a gente fez em São Joaquim. Dê uma olhada lá no canal dele, lá no Bombando na Serra. Vejam as imagens que a gente fez no ovelhaço da serra, lá em São Joaquim. Ele vai mostrar umas imagens pra vocês aí. Olhem a qualidade de vídeo e foto e entrevista aí. E o pessoal de São Joaquim ficou bem contente com o trabalho dele, tá? E, logicamente, a gente também. Então, como eu não sei filmar e bater foto e fazer nada, vamos assar carne e vamos falar de carne. Que senão esse vídeo, velho, fica que nem goela de ganso. Comprido, valendo. Ó. Aqui tá o galo, velho, aqui, ó. Cordão. Dá uma empareada nas beiradas pra não ficar que nem malo de louco. Tudo torto. Quer deixar com os palitos, quer quebrar as pontas do palito, quer dar uma empareadinha nas pontas aqui, faz o que você quiser. O importante é ele ficar trançadinho, bonito assim, ó. Tá? Daí, esse aqui, nós já vamos dar uma passadinha de sal aqui, ó. Dar uma achatadinha nele, pra ele ficar bonitinho. Vou passar um sal aqui pra vocês não dizerem, é, eu amo sua salga lá, não sei o que. Não, vou salgar aqui pra vocês saberem que dá de salgar antes também, aqui, ó. Antes que eu digo, um minutinho antes. Né? Não é salgar dois dias antes. E daí, esse aqui, depois que estiver pronto, nós vamos largar um chimichurri por cima dele e vamos cortar, pra vocês verem. Vamos levar pro fogo, bicho velho. Então, pessoal, tá salgado já o nosso cordão do mignon trançado. Tá? Vamos largar ele aqui, ó. Tá? E já vamos aproveitar, já vamos dar um tombo na capa, tá? Essa dourada, homem. Ó, essa mais magrinha, vamos levando de manso, tá? Já vamos salgar as duas. E aí E aí E aí Então pessoal, como falei pra vocês que era lá pizza, mas a nossa pizza é simples que nem chave de fenda, vai só mussarela, tomate e um chimichurri que eu boto no lugar do orégano, tá? Pra dar uma incrementada. Então, agora a nossa capa do contrafilé tá se aprontando, o cordão do mignon também tá quase pronto, eu vou dar uma aquecida nas rodelas de tomate, pra não ficar gelada que nem diz o calzo, né? Vamos mostrar aqui com o tio Fabiano, o Fabiano vai destacar uma câmera dessa aí, vai saltar pro lado de cá. Vem o tio Fabiano, vamos mostrar pro povo. Então pessoal, vamos! Tá? Se quiser, pode botar aquecer já direto em cima da carne, tá? Ó, não muda nada. Tá? Já aproveita e já vai esquentando e pegando o sabor da gordura da carne. E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, o nosso cordão do mignon trançado, tá? Vamos ver, ó, os palitos velhos quase incendiaram, ó, tá quente, homem, tá? Agora o seguinte, olha só. Fabiano, dá um close aqui, tio Fabiano, por favor, o pessoal vai ficar bem louco, ó, viu? Daí o seguinte, o bom é fazer assim, ó, pra já ir misturando, eu uso esse aqui, vou fazer uma propaganda gratuita aqui pro pessoal da Granja São Jorge, tá? Depois, se alguém quiser, eu tenho contato da Janaína que vende, pra ter no teu restaurante, no teu supermercado aí, o Chumichurro São Jorge. Esse aqui é um troço. Tá? Ó, eu já largo antes aqui, ó. Vou botar bastante, não tem esse negócio que tá economizando. Pra que acabar, compramos mais, graças a Deus. Tá? Deixar aqui. Cima da Tauba. Daí, já vai cortando e já vai misturando, ó. Olha só. Tá? Aí, ó. Já vai entreverando o Chumichurro e com a carne. Ah, vou comer um pedaço, não quero nem saber. Olha só. Aí é de validade. Meu Deus do céu. Juro que eu queria... Que você experimentasse o que nós estamos comendo agora. Ah, muito bom. Não tem mistério. Simples, barato e show de bola. E outra, vocês viram? Só trançamos, espetamos ali e a aparência que já modificou, né? Já fica bem apresentável. Passa um Chumichurrozinho por cima aqui. Nossa Senhora. Vou chamar a patroa. A Lídia. Vem cá. Fazendo um favor. Pessoal aí, ó. Pedaços de carinho. Quiser aquelas bolachas lá e tal e coisa. É só falar com a patroa aí. Experimenta aí. Muito bom. Especial. E a que diga que não tá. Obrigado. Então, pessoal. O nosso aperitivo... Deu certo. Roda uma vinheta aí, tio Fabiano. Então, pessoal. Vamos pegar a capa do contrafilela, a pizza ali, pra nós ver como é que tá. Só um minuto. Dá até dó de cortar, né? Mas vamos cortar, não tem o que fazer. Aí... Automaticamente... Então, pessoal. Já vamos dar um taio aqui na nossa... A capa do contrafilela, a pizza. Conseguiram? Prestar atenção. Conseguiu dar um close aí, tio Fabiano. Tá? Tá? Outro corte barato. Simples de fazer. Né? E olha... Não fiz aquela mil maravilhas. Dá de você fazer muito melhor na tua casa aí. Mas já notem que já mudou o aspecto do assado, né? Já dá de impressionar de novo os teus amigos e teus convidados aí. Vão dizer... Meu Deus, o óbvio é um fenômeno. Então, pessoal. Vamos cortar isso aqui. Vamos experimentar como é que ficou. Tá? O restaurante já tá funcionando. Já tem gente. Já vamos aproveitar aqui, ó. O vídeo de hoje. Vamos chamar... Ô, tio Isa. Vem cá experimentar aqui, tio Isa. Aparecendo o vídeo aqui, homem. Vem cá, homem. Tio Isa, amigo nosso aí de tempo. Vem cá, homem. Vem, homem. Não tenha vergonha. Seja sem vergonha. Como é que tá, tio Isa? Faça pro lado de cá, homem. Tudo bom? Como é que tá? Tudo certinho? Faça pro lado de cá. Faça o favor. Tá. Então, aqui hoje, o nosso cliente e amigo de tempo, Isaías, tio Isa, querido, por toda a cidade de Lars, tio Isa, experimente aí uma capa do Contrafilela Pizza. Fizemos hoje aí pra fazer o vídeo do YouTube. O senhor que é um homem conhecedor do que é bom? Especial. Se tiver ruim, que nem o Zé Degar. Se tiver algum problema, reclama que a gente corrige. Meu Deus, sensacional. Gostou, tio Isa? Então tá bom. Depois você assiste lá o vídeo lá na tua casa e faça também lá pros teus convidados. Com certeza. Tá? Com certeza. Obrigadão, tio Isa. Fique à vontade. Vai lá com a tua família almoçar lá. Aí eu tô de parabéns. Obrigadão. Obrigadão, tio Isa. Então, pessoal. Quero agradecer vocês que nos assistiram, que se inscreveram, que compartilharam, que mandam mensagem pra nós, que dão o feedback. Lembrei o nome, ó. Feedback. Ah, eu sou atentado de americano. Sei tudo. Viu? Então, tá aí, ó. Vou dar mais um tainho aqui, enquanto eu me despeço de vocês. Cuidado aqui no cortar pra não desmanchar, pra deixar bonitinho, ó. Tá? Pelo amor de Deus. Não vou chegar a moda louco aqui, ó. Espedaçar tudo. Olha só. O Fabiano dá um closezinho, velho, baguar pra nós, ó. Ó só. Aí, ó. Ó. Tá? Aí, ó. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Tô numa tremedeira. Quero sampaio, uma caipira, agora. Ó. Tá? Então, quiser botar mais mussarela, quiser botar champignon, azeitona, faça a pizza do sabor que vocês quiserem. Mas a carne sendo de boa qualidade e assim a capricho, tá? Fiquem com Deus. Boa semana e até o próximo programa. Obrigadão, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.